Afeganistão, confirmada a morte de 15 pessoas e ferimentos em dezenas de outros na cidade de Xarikar na sequência da explosão de bomba em Porto Leiro. Libéria, Supremo Tribunal, paz aos preparativos para a segunda volta das presidenciais, depois de candidato de Charles Bromskin acusar outros candidatos de fraude. Mianmar, líder política, Aung San Suu Kyi, está pela primeira vez no estado de Rakhine para reunir-se com muçulmanos rohingya forçados a abandonar a região devido à campanha militar do Brasil. Grã-Bretanha, Primeira-Ministra Theresa May nomeia Galvin Williamson, como não ministro de defesa depois de Michael Fallon, ser obrigado a demitir-se devido a escândalo sexual que o envolve. México, mulheres desfilaram nas ruas da cidade de México, trajando vestidos tradicionais do Dia dos Mortos para protestar a violência contra as mulheres. Céron Z13 Nab Díx- Mianmar